E aí pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Naka, sejam muito bem-vindos ao Horror das Minas. O vídeo de hoje não é um spoiler do filme Invocação do Mal 3, é mais uma preparação para o filme. Ou se você já assistiu, se você tá vendo esse vídeo depois da estreia desse filme e quer saber mais da história verdadeira, esse é o local certo. Então não vou nem enrolar e bora lá pro vídeo logo. Em maio de 1980, o Arne Shane Johnson, ele tinha 19 anos na época, ele e sua namorada foram morar juntos, a sua namorada se chamava Debbie Glatzer. Na casa da família da Debbie, tinha um irmãozinho dela de 11 anos que se chamava David. Nessa época mesmo, nos anos 80, o David começou a ter alguns comportamentos estranhos. Eles estavam jantando, todo mundo na mesa de jantar, quando ele virou pra família e disse que todos os dias ele via um velho com uma camisa flanelada, com calça jeans, com a pele meio rosada. E esse velho sempre ficava resmungando com ele ou xingando ele. Depois de um tempo, esse velho com o rosto rosado começou a aparecer com o rosto queimado, com a pele meio preta, como se estivesse queimado de alguma coisa. E cada vez pior. O menino também citava que esse velho aparecia com os pés, como se fosse pés de cervo e com as roupas rasgadas, ou então descalço. A sua mãe logo acreditou no menino, ela ficou bem assustada, porém o resto da família meio que deixou passar, era uma criança de 11 anos. Eles achavam que o menino, na verdade, estava dando alguma desculpa pra não fazer os afazeres de casa. Conforme foi passando o tempo, esse caso ficou muito mais violento. O menino começou a aparecer machucado, às vezes ele acordava, histericamente, gritando mesmo. E ele sempre falava desse homem, que cada vez aparecia pior. Nessa altura do campeonato, esse homem aparecia com os olhos bem negros, com o rosto bem magro. E muitas das vezes aparecia também com feições de animais. O menino dizia que ele aparecia com chifres, com cascos, com dentes afiados e até orelhas pontudas. A família ficou cada vez mais assustada, porque o menino falava isso sempre. E eles procuraram alguma forma, algum meio de ajudar o garoto. O pai era um pouco cético, ele não acreditava muito nessas coisas, mas a mãe era bem religiosa. Então ela resolveu procurar ajuda numa igreja. Um padre foi até a casa, ele chegou a abençoar a casa, mas não adiantou nada. O menino continuou tendo essas visões, esses episódios, todo santo dia. Segundo a família, ele começou a falar coisas muito pesadas, coisas que ele não tinha acesso, como palavrões. Ele chegou a atacar a avó dele com uma faca. Ele xingava todo mundo, ele cuspia nas pessoas, ele mordia as pessoas da família. E ele também começou a sofrer alguns ataques invisíveis. Ele era frequentemente estrangulado, ele era jogado da sua cama por essas mãos invisíveis. Muitas vezes as pessoas tinham que segurar ele na cama porque ele era realmente jogado pra fora, como se ele fosse um boneco. Então a gente tá falando aqui dos anos 80, então tava assim no ápice da carreira de Eddie, Lorraine e Warren. Foi logo depois do caso de MTV, eles foram chamados pra lá. Então a família acabou pedindo ajuda ao casal de investigadores paranormais. Durante a passagem dos Warren lá na casa, o David sempre dizia a mesma coisa, que esse velho com camisa flanelada, com calças jeans, sempre ia até o quarto dele. Depois de um tempo, isso começou a acontecer também durante o dia e não só à noite. Além disso, o velho começou a falar coisas em latim e logo depois o menino também começava a falar coisas em latim. Coisas que o menino nunca, não tinha o porquê saber. O menino, além de tudo isso, ele começou a rosnar pra todo mundo, a recitar passagens da Bíblia e do livro Paraíso Proibido. Além disso, cada vez mais o menino também aparecia com diversos hematomas e tinha espasmos, assim, muito fortes pra idade dele, além de também ter tido convulsões. Os psiquiatras que davam atendimento pro David diziam que, na verdade, ele não tinha nada, que era só uma dificuldade de aprendizado. Mas o Warren dizia que sim, que se tratava de uma possessão demoníaca e que não era somente um demônio, sim, alguns demônios dentro do garoto. Por conta dessas coisas que estavam acontecendo na família da namorada, o Arnie Johnson foi ficar lá com a família, ele morou lá um tempo. Ele gostava muito do garoto, então ele fez de tudo pra poder ajudar ele. Nessa altura do campeonato, as coisas não aconteciam só com o David, isso acontecia na casa, eles ouviam barulhos muito estranhos vindo principalmente do sótão. O Arnie e a Debbie, eles sempre acreditaram no menino, eles nunca ficaram contra ou acharam que era coisa da cabeça dele. E ele, principalmente, ficava até tarde ajudando o garoto a ficar preso na cama, né, porque por conta dessas mãos invisíveis que jogava ele longe, o menino tinha que dormir sempre com alguém próximo ou até preso ou amarrado, porque senão ele era jogado pra fora da cama, batia na parede e acabava com mais machucados do que ele já tava. O Arnie, inclusive, começou a tentar ajudar o menino fazendo como se fosse uma forma de mini exorcismos. Ele botava o crucifixo na cabeça do garoto, meio que forçando os demônios a ir embora, além de que qualquer momento que o menino mostrava que tava, né, que tava possuído, que tava com alguma coisa diferente, algum comportamento diferente, o Arnie sempre tentava forçar esses demônios e conversava com eles, tirava sarro deles, inclusive. Ele começou a dizer que ele não tinha medo desses demônios e que ia lutar pra ajudar o menino no que ele precisasse. E em um certo momento, enquanto ele dizia isso, o David virou pra ele e disse que os demônios estavam tirando sarro da cara dele. O Ed e a Lorraine fizeram cerca de 3 a 4 exorcismos no garoto, junto da presença de padres e de sacerdotes que ajudaram nesse processo. E nesses exorcismos aconteciam muitas coisas estranhas. O David parou de respirar, ele levitou durante o processo, ele xingou todo mundo, ele amaldiçoou e ele também previu o que aconteceria mais pra frente. Segundo os Warren, durante esses exorcismos tinham cerca de 40 demônios dentro do garoto. O Arnie participou de todos esses exorcismos e em um certo momento ele virou pra um desses demônios e disse pra ir embora, pra deixar o menino em paz e que se eles quisessem alguém que entrassem dentro dele e não no menino. Quando os exorcismos acabaram, a Lorraine ligou pra polícia e deixou claro que tinha possibilidade de acontecer alguma coisa com aquela casa, que tinha algum perigo ali naquela casa. E ela não tava errada. Então se passou sete meses, o Arnie trabalhava numa loja e no dia 16 de fevereiro de 1981 ele ligou pro serviço e disse que não ia trabalhar porque ele tava com uma dor de garganta. A Debbie, a namorada dele, ela era a cuidadora de cachorros e nesse dia ela foi trabalhar. Lá no trabalho dela tinha um cachorro que era muito engraçado, ele era muito feio. Então quem foi ajudar ela nesse trabalho nesse dia foi a sua irmã Wanda de 15 anos, a sua irmã Janice de 13 anos e a sua prima Mary de 9 anos. Logo depois, o Arnie também foi até o Canil e ficou junto com elas. Lá no Canil tava o Alan Bono, ele era gerente e dono lá do Canil e ele tinha uma certa amizade com todo mundo, já conhecia há algum tempo. Ele tinha 40 anos, ele era baixinho, ele gostava de se mostrar, de se exibir, ele tinha dinheiro e ele gostava de mostrar que ele tinha esse dinheiro. Durante a tarde eles foram até um bar ali próximo do Canil e ele pagou o almoço pra todo mundo. Ele, a Debbie e o Arnie beberam um pouco de vinho e ficaram a tarde toda conversando. Depois eles voltaram lá pro Canil, o Arnie consertou um som dele que tava quebrado e depois o Alan foi lá, ligou o som bem alto mesmo. A Debbie então saiu com as meninas pra comprar pizza, mas a Debbie falou pra elas não demorarem, senão poderia ter problemas. Elas então voltaram lá pro local, o Bono levou todo mundo pro apartamento dele, que era logo em cima do Canil, e ele foi lá, ligou a televisão também, num volume muito alto, muito estrondoso mesmo. E todo mundo resolveu ir embora. O Arnie desceu primeiro pra pegar o carro e as meninas estavam descendo, quando ele simplesmente segurou a Mary e disse que ela não ia embora, que ela ia ficar com ele lá, a menina de 9 anos. Ela ficou assustada, ela tentou se soltar, ele não deixava. A Debbie então tentou puxar a menina e o Arnie ouviu o que tava acontecendo e decidiu voltar pro apartamento pra ver o que tava rolando ali. Segundo a Wanda, nesse momento o Arnie simplesmente quebrou. Ela disse que o Alan ficava batendo repetidas vezes a mão no punho, né, assim. E o Arnie já parecia outra pessoa, ela falou que ele tava exatamente quebrado ali mesmo. A Debbie então ficou entre os dois homens e a Wanda ficou segurando o cunhado, o Arnie. A Wanda disse que o Arnie tava ali parecendo pedra, que ela não conseguia segurar ele, ele tava simplesmente uma outra pessoa. Ela também disse que o rapaz começou a rosnar, Nesse momento ela viu como se fosse um brilho no ar e logo depois parou. Logo após isso tava o Alan no chão, estirado, com várias facadas, do estômago até o peito. O Arnie ficou em uma espécie de transe, ficou paralisado e saiu correndo pra floresta. Ele foi levado preso e no dia seguinte a Lorraine Warren ligou pra polícia e disse que o rapaz estava possuído. O advogado do Arnie era o Martin Minella, ele era um extremamente cético, ele não acreditava em nada disso. Porém, nesse momento ele acreditou totalmente de que o Arnie realmente estava possuído, porque as feridas, né, foi cerca de 20 facadas que o Alan levou e as feridas eram muito profundas pra um ser humano normal fazer. Em todo momento o Arnie alegava que não se lembrava de nada do que tinha acontecido. Na verdade, até hoje ele fala que ele não se lembra de absolutamente nada. Porém, como não tinha provas o suficiente, o juiz não pôde aceitar essa defesa de possessão e ele foi condenado. Ele foi condenado por homicídio culposo em primeiro grau e sentenciado de 10 a 20 anos de prisão. Porém, ele só cumpriu 5 anos. Esse foi um dos primeiros casos a ser utilizado por sessão demoníaca em caso de defesa. Na verdade, ele foi o primeiro a ser levado a júri, por isso ele ganhou uma comoção muito grande. A Debbie, inclusive, disse depois de que ela já sabia que o namorado dela estava possuído, ela já estava vendo alguns comportamentos estranhos e semelhantes ao que aconteceu com o irmão dela meses antes. Ela comentou que ela já tinha presenciado pelo menos umas 5 vezes ele com comportamentos estranhos. E uma certa noite eles estavam dormindo, o Arnie então levantou de madrugada, foi mexer em um baú da família e começou a gritar e falar alguma coisa sobre o inferno. Um certo dia também ela disse que eles foram para a igreja junto com a família dela e no meio da missa ele virou e deu um grito falando Filho do ***, quero sair daqui. No mesmo dia do crime também ela disse que ela ouviu pelo menos duas vozes diferentes saindo da boca do namorado. Como eu disse, esse caso foi a loucura pela mídia, principalmente também com o envolvimento dos Warren. O advogado inclusive falou que esse tipo de defesa, defesa de possessão, ele já tinha sido usado duas vezes na Inglaterra, mas como eu disse, nenhum deles tinha sido levado a júri. Só o desse caso mesmo. Ele também disse que mesmo ele sendo muito cético, aconteceram coisas estranhas também com ele durante todo esse processo, que tinham algumas forças malignas lidando com esse caso. Tanto o Eddie quanto a Lorraine, eles receberam uma enxurrada de perguntas e de críticas na época em relação a esse caso, em relação a eles estarem ganhando dinheiro com esses casos, ganhando dinheiro com os demônios. E o Eddie sempre deixou muito claro, reforçando tudo que já tinha acontecido com a família sete meses antes, né, com o garoto David. Em 1983, o Gerald Britley e a Lorraine Warren, eles lançaram um livro que se chama Devil in Connected Cut. Segundo a Lorraine, esses lucros foram compartilhados com a família, porém, parece que a editora só deu cerca de 2 mil dólares pra eles na época. Em 2006, esse livro foi republicado, o qual dizia que a história era uma farsa inventada justamente pra ganhar dinheiro em cima da família deles e do problema mental do garoto. Ele também disse que a Lorraine, na época, chegou a conversar com eles, falando que deixaria a família milionária por conta dessa história. Ele disse também que por conta dessa história, na época, ele teve que abandonar a escola, abandonar os amigos, perder várias oportunidades de trabalho. E a Lorraine sempre defendeu a história, né, dizendo que os sacerdotes estavam presentes pra provar que aquilo realmente existiu, além deles terem gravado pelo menos 100 horas das entrevistas da família, né, e também de que a família estava ciente da impressão do livro, que eles não imprimiram antes de conversar com a família e deixar tudo muito claro. A Arne e o Debbie se casaram, eles são casados até hoje, e os dois ainda defendem com unhas e dentes toda essa história. Eles apoiavam o casal Warren, né, que hoje em dia já é falecido, inclusive disseram que a família Glatzel só estava processando pra ganhar dinheiro em cima da fama do Ed e da Lorraine. Essa história, ela foi palco do terceiro e último filme da franquinha Invocação do Mal, que estreia 3 de junho nos cinemas. E aí, eu não sei vocês, né, mas eu tô aqui super já ansiosa pra assistir esse filme. Quando eu soube que eles iam falar dessa história, eu já comecei a pesquisar tudo. Então, se você assistiu o vídeo até aqui, deixa aqui nos comentários o que você acha, o que você espera desse filme. Se você já viu o filme, já deixa aqui também se você gostou, se foi igual à história real, se faltou alguma coisa. Então, foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa semana temática. Se vocês querem mais vídeos desse estilo, deixa também aqui nos comentários que a gente vai tentar preparar mais coisas desse estilo. Se você é novo aqui, já aproveita e se inscreve, curte esse vídeo, os outros vídeos também. Lembrando que a gente tem vídeo toda sexta-feira e algumas quartas. Aqui na descrição do vídeo vai ter o link do Fatos Criminais, que é o grupo de parceiros do canal. Então, vai lá também e segue todo mundo. É isso aí. Muito obrigada e tchau, tchau.